Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje recebemos o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Dias. Obrigada pela presença, Rogério. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar daqui a pouco sobre agroecologia e produção orgânica. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Produzir de forma mais sustentável, com planejamento e respeito às condições locais, são alguns dos princípios da agroecologia. O grande desafio é ampliar a oferta e o consumo do produto orgânico. Rogério, qual a diferença entre uma propriedade que adota práticas agroecológicas e de uma outra que ainda adota os princípios de uma agricultura convencional, por exemplo? Então, a gente considera... nós temos os princípios agroecológicos. E o que se deseja é que o produtor gradativamente vá incorporando, conforme ele vai entendendo esses princípios, ele vai incorporando práticas nesse processo que a gente chama de transição agroecológica. Então, por exemplo, se ele entende que nós devemos procurar no campo uma forma de produzir, vamos dizer assim, em parceria com a natureza e não contra a natureza, como muitas vezes a gente encara a agricultura. O que normalmente é chamado de planta daninha, na agricultura orgânica, na agroecologia, a gente chama de planta espontânea. Porque, na realidade, ela está ali, ela faz parte, ela tem um papel. Mas como eu aprendo a trabalhar com isso? Como é que eu faço para que eu não entenda que sempre existe a praga? Na realidade, a praga é algo que está em desequilíbrio. Então, eu tenho que buscar o meu sistema, uma forma de trabalhar um equilíbrio para que eu tenha, da mesma forma que eu tenha um agente que pode causar um prejuízo, eu também tenho outros agentes que são inimigos naturais. Agora, se eu muitas vezes uso um produto químico, um agrotóxico, e que eu mato tudo, eu, do mesmo modo que eu estou matando aquilo que eu considero praga, mas eu também estou acabando com os inimigos naturais. Então, eu vou desequilibrando cada vez mais meu sistema. Então, dentro da agroecologia, existe uma visão do completo, da paisagem, do espaço que eu estou. Eu não posso ver a coisa de uma forma isolada, eu não posso ver só a minha cultura. Eu tenho que entender o processo que está acontecendo. Por isso que a gente diz na agricultura orgânica, a gente não define o produto orgânico. A gente define que o produto orgânico é aquele oriundo de um sistema orgânico de produção. Então, a gente pode dizer que é um processo mais complexo? É, na realidade, tudo o que acontece no campo é um processo complexo. Só que a tendência nossa, do ser humano, é tentar fazer a simplificação das coisas para aquilo que nos é de interesse econômico direto. Só que, muitas vezes, o que é de interesse econômico direto não é o melhor a médio prazo ou a longo prazo. E aí, a gente começa a ver efeitos que estão acontecendo na natureza, estão acontecendo no planeta, e que hoje fazem com que a gente comece a perceber que nem tudo o que a gente fazia com a intenção de obter os resultados imediatos, com o passar do tempo, estão se mostrando que isso não é a melhor escolha. E a gente tem que começar a rever isso. E a agroecologia, então, ela discute isso o tempo todo. Nós temos que pensar que nós precisamos produzir, precisamos produzir alimentos, precisamos produzir tudo aquilo que vem do campo, mas também precisamos pensar que o planeta é um espaço finito, tem um equilíbrio necessário a manter a vida no planeta como um todo. Hoje, existem muitas famílias que adotam práticas mais sustentáveis de produção? Sim, a gente vê que esse processo é um processo crescente. Quer dizer, isso não é um fenômeno que esteja acontecendo num lugar só. A gente vê que isso está acontecendo no mundo inteiro. Alguns países, ele está num processo, às vezes, um pouco mais adiantado, porque você tem consumidores que já estão mais conscientes da importância de estar valorizando mais esses produtos. E ao valorizar esse produto no mercado, ele acaba incentivando que mais produtores passem a produzir assim. Então, existe uma relação direta entre consumo e produção. Mas o que a gente vê é que o crescimento existe, é um crescimento continuado. Alguns mais motivados, por exemplo, por pessoas da família que se intoxicaram muito e eles não querem mais trabalhar com esse tipo de risco para a sua família. Então, querem abandonar o agrotóxico. Outros porque perceberam a questão ambiental. Outros porque têm uma visão de negócio, porque vê que o mercado está indicando que esses produtos são uma tendência a ser cada vez mais demandados e aí acham que tem que ir por aí. Nós temos várias questões que estão relativas a isso. Agora, de uma maneira geral, a gente percebe que o produtor, ele começa a perceber cada vez mais pela troca, pela troca de conhecimentos, de informações daqueles que adotaram esse sistema. Os outros começam a observar que aquele sistema está dando resultado e que é interessante para ele, que ele tem menos riscos. E isso vai fazendo com que gradativamente um número maior de famílias e de produtores se envolvam com a produção orgânica, produção de base agroecológica. Mas ainda há uma certa resistência por parte de agricultores para essa mudança, porque é uma mudança de comportamento, não é isso? É, o que a gente tem muitas vezes é, assim, você tem um receio muito grande de mudanças. O ser humano tem uma tendência a querer ficar na sua zona de conforto. Então, você provocar mudanças não é muito fácil. Então, muitas vezes ele tem medo desse desconhecido. Então, ele já tem assim, eu já tenho o meu pacote de produção. Por mais que eu entenda os desafios, os problemas, mas eu conheço esse pacote. Na hora que você diz assim, por exemplo, você não vai usar mais agrotóxicos, ele desespera. Mas e aí, como é que eu vou fazer com as pragas? Como é que eu vou fazer para controlar? Aí você começa porque a primeira ideia de quem não entende bem o processo é de que é uma substituição de pacote. Eu vou substituir um pacote químico por um pacote biológico. Então, para esse fertilizante químico, eu tenho que ter um adubo orgânico. Para esse agrotóxico químico, eu vou ter que ter um produto biológico. E a lógica não é essa, né? E a lógica não é essa. A lógica é você mudar o seu sistema. Claro que os insumos fazem parte dessa mudança do sistema. Porque se eu entendo, por exemplo, que um produto altamente solúvel desequilibra o solo e ao desequilibrar o solo, eu faço com que minha planta fique mais suscetível a ter um problema de uma doença ou de uma praga depois. Mas, na realidade, não é a questão nutricional do adubo, mas é a questão de como ela age. O equilíbrio que tem a necessidade desse equilíbrio no sistema. É, de novo, a visão do processo como um todo e não a visão de cada planta, de cada cultura, como normalmente a gente trabalha na agricultura. E isso faz com que, muitas vezes, lógico, aliado a uma dificuldade que os agricultores têm de encontrar técnicos que possam dar esse suporte, porque nós temos também uma carência muito grande de técnicos com conhecimento para dar assistência dentro da visão da agroecologia. Aí você vai no mercado procurar insumos, você também tem uma dificuldade. Por exemplo, é muito fácil você encontrar adubo químico, mas se você procura semente de adubos verdes, por exemplo, é muito difícil você achar. Então, assim, tem várias questões que dificultam, às vezes, o produtor fazer essa transição. E por ser um processo mais complexo, ele acaba sendo mais caro também? Algumas questões, sim. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico que está atrelado à produção orgânica, na maioria das vezes, ele foi desenvolvido pelos próprios agricultores na questão de tentativa e erro. Então, você acerta, mas às vezes você erra, até encontrar a variedade que é mais adequada para aquela realidade que você está trabalhando, o manejo que você vai fazer, as culturas que você tem que manter juntas para que um é companheiro da outra e ajuda a combater determinada praga. Então, a gente tem toda uma questão tecnológica que, enquanto na agricultura convencional, nós tivemos, nos últimos 40 anos, um esforço muito grande de entidades públicas, privadas, em desenvolver essas pesquisas, mas desenvolver isso com recursos públicos, na maioria das vezes. No caso da agricultura orgânica, boa parte desse movimento tecnológico foi pelos próprios agricultores. Quer dizer, então, isso, claro, acaba onerando, porque se eu tenho uma produtividade mais baixa, eu vou acabar com que o preço final do meu produto fique mais caro. Por exemplo, se eu tenho agricultura orgânica, de uma maneira geral, ela demanda mais mão de obra. Hoje, mão de obra é algo caro, porque você tem todos os direitos trabalhistas, todas as questões que estão relacionadas a essa geração de emprego. Então, se você utiliza mais mão de obra, necessariamente você vai ter um custo de produção maior, mas, por outro lado, você está gerando mais emprego no campo, que é algo bastante desejável. Então, assim, a gente tem ainda questões que estão relacionadas à escala de produção, à própria questão de logística para colocar seu produto. Ainda não é um produto que você possa colocar da mesma maneira. Você não tem a... Por exemplo, na agricultura convencional, você tem aquele cara que sai passando nas propriedades, nas pequenas propriedades, pega um pouco daqui, um pouco dali, leva para a pedra do SEASA. Hoje, praticamente todo produtor orgânico, produtor de base agroecológica, ele, além de ser produtor, ele também é um comercializador, ele vai para a feira, ele vai para... É, e é isso que torna o produto mais caro, né? Isso são fatores que fazem, muitas vezes, com que o produto possa ficar. Mas também a gente tem que desmistificar de achar que sempre o produto orgânico, ele vai ser um produto mais caro. Ele tem a ver onde você compra, em que época do ano, porque tem produtos... A natureza, ela tem estações. E a gente acostumou a querer comer o mesmo alimento o ano inteiro, desconsiderando as estações. Então, isso faz também, é claro, que se eu estou produzindo o tomate no verão quente, úmido, o tomate é uma cultura de frio seco. É claro que na época quente e úmida vai ter muito mais doença, muito mais praga, é muito mais difícil trabalhar. É claro que o preço tem que ficar mais alto. Então, é melhor adquirir esses produtos, por exemplo, numa feira, direto do produtor do que no mercado, por exemplo, que é muito mais caro? É, porque a tendência é que na feira você possa ter um custo mais baixo, ou vamos dizer assim, uma repartição menor, porque quando você vai para o mercado, você já tem mais um outro setor que está ganhando em cima disso. E muitas vezes, ganhando mais até do que o próprio produtor. Agora, o que a gente entende, e essa está dentro da visão da agroecologia, e é um ponto que cada vez vai crescendo mais, é a importância de valorizar os mercados locais, valorizar os circuitos curtos, porque aí entra também a questão da pegada ecológica. Quanto que eu estou gastando de combustível para deslocar o alimento de um lugar para o outro? Quando você tem um produto mais perto, você tem uma tendência que esse produto possa durar mais na sua casa, porque ele está mais fresco, mais novo, ele não gastou tanto tempo sendo transportado. Então, é um produto que você tem menos risco de perder ele na sua casa. E um outro ponto que a gente valoriza muito na questão das feiras é a relação direta produtor-consumidor. Porque como a população está ficando cada vez mais urbana, ela tem uma tendência de não entender o que é o campo de fato. As pessoas entendem cada vez mais o seu alimento pelo produto industrializado que está no supermercado. Ele olha para uma caixinha longa-vida de leite, ele dificilmente pensa na vaca, no cara que levanta de madrugada, vai amarrar a vaca, vai apiar, vai tirar o leite, vai transportar esse leite, o leite vai ter que comer indústria. Já pensa no produto próprio. Às vezes a estrada está cheia de barro, o caminhão não passa, atola, a pessoa não pensa nisso. Ele imagina uma indústria em que tudo sai dali e sai na caixinha. Então, quando você tem a relação produtor e consumidor, é uma chance da gente resgatar que a população urbana não perca esse sentido de valorizar o papel do homem do campo. Porque, no fundo, eu posso estar o alimento todo processado, mas a matéria-prima teve que sair do campo. E a gente precisa, então, criar mecanismos dessa ligação, valorizar essa pessoa. Rogério, então, o produto orgânico, ele não é apenas uma hortaliça, as verduras, é muito mais do que isso, né? É, a gente ainda tem um pouco do conceito do orgânico, que a origem do movimento, ela estava muito atrelada também a essa necessidade de se enfrentar ao problema do resíduo de contaminação por agrotóxicos nas hortaliças, no produto que você come em natura. E também porque isso foi muito marca do desenvolvimento da agricultura orgânica, as feiras de produtores, em que a hortaliça é um grande chamativo para isso. Só que, logicamente, a produção orgânica, ela vai muito além disso. Que tipo de produtos, por exemplo? Então, a gente tem desde os produtos, por exemplo, produtos de origem animal, que muitas vezes as pessoas não entendem que possa... Quando pensa só na hortaliça e no agrotóxico, não entende, por exemplo, o que seria a diferença do ovo orgânico para um ovo convencional. Porque, por exemplo, na produção animal, a gente tem, além do uso de antibióticos, do uso dos produtos que você usa para controlar as próprias pragas também que tem na produção animal, mas você tem uma questão muito importante, que é a questão do bem-estar animal. Então, isso é colocado fortemente. Por exemplo, a galinha convencional hoje, os ovos de grande convencional, a galinha está dentro de uma gaiola o tempo todo, fechada. Na agricultura orgânica, isso não é nem pensado que pudesse ser usado. É necessário pensar na qualidade de vida do animal também. Exatamente. O animal tem que estar solto, tem que ter piquete no pasto, tem que tomar sol, tem que andar, tem que ciscar. A agricultura orgânica, ela tem uma visão de que você tem que garantir ao animal os mesmos direitos e as mesmas características que ele teria no seu ambiente natural. Quer dizer, a gente tem que pensar que, de novo, pensando a questão do sistema, a qualidade de vida do animal vai implicar na qualidade do produto que ele está gerando. Nós, do mesmo modo, nós também temos os produtos processados. Cada vez mais, aí entra muito essa própria lógica da agregação de valor, para que o possa ter um ganho maior pelo meu produto, aumentar o tempo de comercialização, porque uma coisa é trabalhar com produto in natura, em que ele, rapidamente, ele pode estragar. Agora, se eu processo, então se eu tenho goiaba e vou vender a goiaba fresca, eu tenho um período curto para vender. Agora, se eu colho minha goiaba e faço, por exemplo, goiabada, eu posso vender a goiabada ao longo do ano. Então, são formas de agregar valor e garantir que eu possa ter produto para ter uma renda distribuída ao longo do tempo. Então, assim, a gente hoje tem produtos industrializados que não estão só nos alimentos, por exemplo. Também muita gente não sabe, mas nós temos hoje roupas que são orgânicas, porque o algodão é produzido em sistema orgânico e depois todo o processo da produção do fio e do tecido segue regras estabelecidas na produção orgânica sobre cores, tingimento, eu não posso usar tintas que sejam tóxicas, nem que poluam o meio ambiente quando eu descarto o resíduo. Então, são uma série de preocupações que fogem ao produto e sim à forma como ele é produzido. E qual é a garantia que o consumidor tem que está adquirindo realmente um produto saudável que não prejudica o meio ambiente? Para isso, quando você tinha um processo de comercialização direta, essa relação ela pode se dar ao produtor-consumidor. O produtor pode visitar o produtor, ver como é que ele faz e aí você tem essa troca. Mas na hora que o produto, que é uma realidade hoje pela população, está cada vez mais concentrada na cidade e ela fica cada vez mais distante da zona rural, porque as cidades vão crescendo e você vai distanciando da zona rural, ela passou a ser necessário que a gente criasse mecanismos de certificação. Então, hoje a gente tem todo, no mundo inteiro, nós temos sistemas de certificação implantados. No caso do Brasil, a lei brasileira, ela reconhece três mecanismos de controle diferentes. Esses três mecanismos são acompanhados, coordenados pelo Ministério da Cultura. Nós fazemos fiscalização, auditoria. Então, por exemplo, quando uma certificadora ou um sistema participativo de garantia, ele para atuar no mercado, ele tem que se credenciar no Ministério da Cultura. Nós temos a relação de todos os produtores, nós fazemos auditoria por amostragem em propriedades que eles estão certificando para ver se o sistema que eles estão usando é adequado. Fazemos a verificação no mercado se os produtos estão sendo trabalhados direito, se a rotulagem está indicando claramente quem é o produtor, se a identificação do produto está correta, da certificadora está correta. Então, foram criando regras justamente para que, quando o consumidor não consegue mais fazer o papel de ser ele o controlador, aí o Estado tem que entrar dentro dessa cobertura. Então, o que a gente procurou no Brasil foi criar um misto de valorizar cada vez mais a importância do controle social. Toda vez que for possível o controle social, ele, nós não temos dúvida que é o sistema melhor que tem, mas que quando isso não é possível, aí o Estado tem que complementar esse processo. Na agroecologia também, um dos princípios é o trabalho coletivo, né? Como é que os agricultores se organizam nesse processo todo? Então, é porque quando a gente pensa em agroecologia, a gente pensa sempre que eu não posso estar no meu mundo isolado. É a mesma história que a gente antes pensava do planeta Terra, né? Você podia ter a ilusão que você estava no seu mundinho ali e estava garantido. Hoje todo mundo sabe que o planeta é finito, o que um faz num lado estraga o outro, o aquecimento global é uma prova disso, o mundo inteiro está pagando, independente se for uma região totalmente natural ou for uma região extremamente mexida pelo homem, poluída, o planeta inteiro está sentindo. Então, esse sentimento a gente tem que passar para essa visão da agroecologia, que o importante é a visão sempre coletiva. Então, a gente deve sempre procurar estimular trabalhos que tenham uma visão de pensamento maior, uma visão de pensamento territorial, por exemplo. Se eu estou pensando em como melhorar a questão da produção orgânica no local, não adianta eu ficar pensando em cada produtor isolado, eu tenho que pensar o seguinte, o que está acontecendo naquele espaço, naquela região? Quais são as dificuldades? Quais são as necessidades? E aí procurar estimular cada vez mais que os agricultores também tenham essa visão. Quer dizer, essa união, ela pode ser para um processo de até produzir ou adquirir seus insumos, sua semente, seu biofertilizante. Ele pode ser pelo processo de comercialização, se eu juntar pequenos, eu posso baratear o custo de transporte, eu posso fazer com que a logística seja mais viável. Na certificação, a legislação brasileira, ela estimula a certificação em grupo, os sistemas participativos de garantia, a organização de agricultores para o controle social, para a venda direta. Então, a gente procurou refletir na legislação brasileira esses componentes que induzam o produtor a trabalhar de forma coletiva. E quais as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, por exemplo, para que mais agricultores tenham acesso a esse tipo de produção mais sustentável? Então, como a gente falou, a gente está lidando com o sistema, a gente também não adianta imaginar que a solução vá ser uma medida. Então, para isso, a gente precisa de um conjunto de medidas. Algumas são de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E também não dá para imaginar que um órgão de governo fosse capaz de atender a essa demanda. Então, para isso se organizou, no ano passado a presidenta lançou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é uma forma de mostrar que o governo entende nisso e reconhece algo estratégico para o país, importante para o país, uma demanda da sociedade. E agora, nós estamos preparando para lançar agora em junho, a presidenta deve anunciar o primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, em que a gente vai pegar as diretrizes que a política estabeleceu, mas deixando claro quais são as iniciativas. O que vai se fazer, quem vai fazer, quanto dinheiro vai ser colocado, quais são os indicadores, quais são as metas, para que a sociedade possa cobrar isso. Então, nós temos nesse primeiro plano o envolvimento de 10 ministérios, temos, na realidade, são 15 entidades, porque além dos ministérios, tem as vinculadas, por exemplo, no caso do Ministério da Agricultura, nós temos o Ministério, temos a Conab, temos a Embrapa. Então, são vários atores do governo, cada um dentro dos seus espaços de atuação, mas assim, o principal desafio é também não trabalhar de forma isolada. É que a gente possa, da mesma maneira que o princípio da agroecologia, dessa visão coletiva de integração, que também as ações do governo têm que ser integradas, têm que ser coletivas, para que a gente possa ter bons resultados. E uma das questões estratégicas, que estão também, que está também nessa política e também no plano, seria chegar a um público mais estratégico, como os mais jovens e também as mulheres? Isso, porque uma das preocupações que a gente tem hoje no campo é o envelhecimento do campo, como que a gente faz medidas que possam estimular o jovem a querer continuar no campo. Senão, a gente corre um sério risco. Isso é um problema mundial, o envelhecimento do campo, porque junto você também perde conhecimento, perde tradição, perde uma série de outras coisas, perde cultura. Então, a política de agroecologia, ela tem um viés muito forte da valorização desse protagonismo das mulheres, porque cada vez mais a gente vê a força que essas organizações das mulheres têm no campo. Isso, o movimento agroecológico tem uma riqueza de experiências fantásticas. E a importância do papel do jovem também, para isso, para que a gente possa fazer com que o jovem tenha orgulho de estar no campo. Mas, para isso, ele precisa também ter orgulho do que ele faz. Ele, muitas vezes, não quer repetir as mesmas coisas que os parentes fizeram e que ele viu o que não era bom, o que não era de bom resultado, ou por questão ambiental, ou por questão de saúde, ou por uma série de coisas. A gente precisa que ele tenha qualidade de vida. Do mesmo modo que a gente falou, a gente briga para ter qualidade de vida dos animais que estão sendo criados, mas o principal também é que a gente tenha qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas no processo. Isso é uma coisa que, muitas vezes, a gente fala para o consumidor. O consumidor, muitas vezes, que procura o produto orgânico, ele está preocupado se o produto tem ou não tem resíduo de agrotóxico. Agora, qual é o consumidor que preocupa com a saúde do trabalhador, que está no campo aplicando agrotóxico? E, muitas vezes, se contaminando, contaminando a família dele, que lava a roupa dele no mesmo lugar que lava a roupa dos filhos, das crianças. Às vezes, o agrotóxico está guardado no mesmo ambiente que estão guardados os alimentos. Então, esse pensar nesse coletivo é que a gente precisa. E isso é extremamente importante para que o jovem tenha interesse, que ele pense numa mudança nesse processo, ele não quer aquela mesma situação. Ele tem que ter qualidade de vida e ele tem que ter orgulho daquilo que ele faz. Para que ele fique no campo, né? Para que ele tenha vontade de ficar no campo. Ok, Rogério, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto